Vai funcionar assim, eu falo a palavra, você fala a palavra, a hora que eu falo a palavra você já muda a música. Então tá, bora? Vamos lá, vou tentar. Então vai lá, carro, carro. Vou pegar o meu carro e vou buscar você Esse fim de semana eu tô louco pra te ver Quero te encontrar, quero provar seu beijo Eu quero te olhar, matar os meus desejos Dentro do meu carro, vamos fazer amor Dentro do meu carro, vou te mostrar quem sou Dentro do meu carro, eu vou te dar prazer Dentro do meu carro, eu vou amar você Foi boa? Foi lindo Batom Batom Com batom ele escreveu no espelho E falou que não me amava mais Foi embora e me deixou sozinho E levou minha paz O batom que ela me beijar O batom que ela me beijava Pegou batom Pegou batom e escreveu E vazou de casa E com batom falou que não Que não queria mais me ver Com batom ele escreveu Que não queria mais me ver Eu tô comemorando outra vez aqui Sentado sobre a minha mesa Sentado sobre a minha mesa E traz a minha mesa Um dia eu já vivi errado e não tive glória E o nome do meu grande amor Esse nome é Vitória Vitória que eu recebi Das mãos do Criador Vitória, esse é o meu nome Do meu grande amor Foi uma vitória Eu encontro a você Esse nome Vitória Eu não vou mais esquecer Essa é a vitória Que um dia Deus me deu Sou vitorioso Sou realizado Vitória é o meu grande amor Vitória é o meu grande amor Vitória é o meu grande amor Que eu cometi